Fala galera do Masfite, aqui dessa vez hoje eu vou mostrar mais um vídeo de plantas vs homens 2 Só que dessa vez a gente vai fazer um desafio, que a gente já vai poder usar plantas que atira de longe Mais ou menos assim, vou mostrar aqui pra vocês, é um que tem esse símbolo de espalhar vida É esse símbolo aqui de espalhar vida, por exemplo, metida dupla, metida normal O ferrão escalate, feijão escalate que eu chamava, né? Agora que eu fui ver que é ferrão escalate, olha só E hoje eu estou na nova versão, olha só que nós temos duas plantas novas Olha só que interessante que eu já tenho Ah tá, eu estou explicando porque é cara do glitch E também nós temos a menta, só que eu não vou usar a menta porque a menta é muito roubada, né? A menta é roubatiça E é isso que a gente vai fazer no episódio de hoje A gente já está no mundo aqui, chamado Pantana do Jurássico Vamos fazer já uma fase aqui, né? Então vamos ver aqui qual que eu vou usar Bom, eu peguei aqui o dia 22, que talvez é um dia que a gente já foi, né? Que é planeja sua defesa e acaba com os zumbis A gente já foi em algum desafio, eu tenho certeza que a gente já foi em algum desafio, né? Só que a gente vai de novo porque eu não lembro, haha! Tá, vamos pegar aqui então, é por um símbolo de bichudo aqui, tá? A gente vai pegar a espalhar vilha, a espalhar vilha, a espalhar vilha, a duper vilha A gente vai pegar a bit de espalhar vilha, a gente vai pegar também a triper vilha Tira essa cartola aí e coloca as panelas E aí O que a gente faz O que a gente faz A expansão Carabola O que a gente faz Boliche Boliche Uhuuu Boliche A gente espalha Acho que tá bom Eu acho que tá Vou botar Bom, vamos lá Vamos aqui Espalha Escalate Eu fiz um escalate E eu vou plantar Aqui uma tripa Para level 5 Eu não da pra plantar em todas as filas Então eu vou ter que plantar Aquela bolinha aqui Uma estrela Opa, eu tô botando espalha Ignore Ignore que eu tirei todo o volume Porque eu vou colocar muito de fundo aí pra vocês Se a gente me tiver E se quase não for o filme A gente me tiver Eu vou deixar os que eu vou deixar Vamos ver se a gente vai passar Vamos lá Vamos ver se a gente vai passar Com essa estratégia aí Começa o dinossauro dele Dinossauro? Ah, o dobro Adubo E aqui embaixo tá passando Tá sendo E aqui em cima também Aqui em cima ela comeu a estrela Meu Deus do céu Que comeu a estrela Tá vendo a última ordem de som E eu vou usar E eu vou usar com a adubalista Para descontar Beleza Se for fácil repetir Que eu já fiz um desafio Ignore porque eu sou grana Mata Mata, 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 mata Mata aquele gargão Tira Tira Vou pegar uma pá errada Vamos lá Nossa, maco Eu tô plantando em boliche Eu vou plantar agora Será que vai adiantar? Acho que não, hein E morreu, adiantou Morreu Pinatinha, pinatinha E eu esqueci de colocar a música Não se ignore Perfumo gomelo E batata mina primitiva Beleza, vamos pra próxima Bom, galera Vamos lá, então Vamos ver se a gente Vamos ver A gente Só tem a Praia da Baunda Que a gente ainda tá fazendo A nossa série de plantas Os nomes dos dois Vamos fazer um no Veroeste Veroeste interessante, né? Muito interessante, galera Muito interessante Vamos no dia Vamos no dia... Vamos no dia 15 Vamos pro dia 15 Que eu acho que é um dia Que a gente já foi também Mas se eu não for Vai ser agora Não perca mais do que duas plantas Então estamos ferrados Tá lembrando, galera Que é uma fase Que a gente tem que escolher Planta que dá sol Então eu vou pegar Uma planta que dá sol E o resto Tudo plano que atire de longe Acho que eu vou pegar aqui Sei lá Eu vou pegar uma Bem diferentona Que não tem geração cantora Que nem do Planta Que são chinês De fazer o que, né? Se não tem A gente vai pegar aqui O Solar Gumelo Porque acabou de passar Um caminhão aqui Um carro Não sei o que passou aqui Que veio um barulhão Tá, vamos lá Então pegar Não, na verdade Vamos fazer isso aqui E vamos tirar uma dessas aqui Eu vou tirar a bichuda normal E pegar o Solar Gumelo Vambora Vamos simbora Tá, fala de cantar E presta atenção no jogo Eu vou plantar já Uma disparadinha primitiva aqui Beleza Aí eu vou matar aquele lá E eu já vou jogar aqui debaixo Com o carrinho E matar o debaixo Esse daí E eu vou colocar Uma disparadinha primitiva aqui Aqui eu vou colocar Um feijão escalar Eu tô chamando De feijão escalar Que eu tô acostumada Eu não tô acostumada A falar feijão escalar Que assim Ferrão escalar Acho que era melhor Feijão escalar Que mesmo, né? Com aquela mistura dupla ali E tá vindo piano E tá vindo piano, cara Esse piano é chato, mano Essa música aqui Pelo amor de Deus Isso que é horrível Coloca um boliche aqui Vai matar Eita Brota Eu vou colocar Feijão escalar Aqui Coloca um esparecido Aqui E tá vindo a ordem Afinal Usar um adorno de solar Comer Pra ver se dá mais Soz Opa Coloca aqui A sua tripa E estrela Passamos Sem perder Nenhuma planta E ganhamos uma pinata Melancia congelante Melancia congelante Opa E chum com relâmpago Vamos pra próxima Vamos pra Patunê Idade da Juva Nossa Eu falei Juva Juva Eu falei Juva 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 Que que Nem faz sentido Cara Nem faz Eu vou pro dia Vou pro dia Vou pro dia 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 Talvez eu vou Eu vou pro dia 14 Eu acho que é um dia Que eu já fui Só que Não Não Essa daqui Ô Jumim Pronto Agora sim É o dia 13 Da turnê Idade da Juva E vamos planejar Nossa defesa Novamente Vamos lá Pega as mesmas coisas Pega o bicho Turquia E vambora Depassa a sua defesa Tá Vamos ver Temos dois mil sóis Eu não sei Como vai Vamos Vamos contar Uma fila De bicho De tripa Ahn Filha de bicho Normal Peraí Não é desse jeito Sou uma anta Pelo amor de Deus Sim Sim A gente planta Não Peraí Não Ah sim Vamos sim Vamos sim Tá boa essa defesa Né galera Que gostoso Já deixa o seu link Tá Temos só dois adubos Essa música é Mais ou menos Mais ou menos Tá chegando perto Meu Deus do céu Bicho Porque tripa Tá level 5 Não tá adiantando De nada Vamos usar um adubo Ê Vai meu filho Mata ali em cima Não tá matando não É Bogação Contador de grama Aqui meu Deus Já era Já era Já era Tira 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 rápido Não tira Não tirei É Não é fácil não É É difícil Eu vou usar uns poderes Aqui galera Me pedou Me pedou Peraí Nossa senhora E começou Do microfone Meu Deus Tá vindo ali E a galera agora Agora Tá Para de cantar Para de cantar Calão O que você tá fazendo Meu filho Pelo amor deus Né Calão Faz com a direita Eu vou ter que usar uns poderes Eu já não vou Eu vou ter que usar uns poderes Não queria usar Não queria usar os poderes Meu Deus do céu Está difícil Muito difícil Complicado Eu não sei Por que eu tô Cantando Eu não sei Já vi uma Grande horda De zumbis E Horda final Meu Deus Então Um adubo Precisamos A fila de baixo Vai A fila de baixo Tá Ali em cima Eu já vou ter que usar poderes Né Então não vai adiantar E aqui também Mano Esse balde É imortal Não é possível Isso Vai Meu filho Ah Esse balde Aqui Não Eu gosto Não Sapeula Peguei a pinata Já Direto 20 raba E aí Pó Agora Vamos pra próxima E última Talvez Né Vamos lá Galera Dia 6 Da vida Moderno Acho que um dia Que também Eu já fui Malão De novo Não Peraí Não A gente não foi Não Produz pelo menos 4 mil sóis Tá A gente vai ter que produzir sóis Então vamos pegar aqui Eu vou pegar já só o rúfalo Porque Eu não sei Eu não sei Então eu vou pegar já só o rúfalo Tá Dejamos produzir 4 sóis Nós temos esses quadrados Dourados Do Da cidade perdida Tá vendo zumbi normal Ok Eu vou pegar aqui no sal E a Bíblia Tareza Já comandão Trai Trai E essa é alguma coisa Magista Um ônibus Difícil Então quando eu volcamos de dupla Vai meu filho Nosso jornal Meu Deus do céu Já que Que pânico Já Polícia Vai salva Um dia Polícia Eu acho que nós estamos Fritos Estamos muito fritos Vai Estamos fritos Galera Ai meu Deus O sol tá Não Não Meu Deus Não tem sol Galera Não tem sol Eu vou ter que Desculpa galera Eu vou ter que usar uns poderes aqui Eu preciso produzir sol Eu vou ter que usar uns poderes aqui Vou colocar aqui E os gestos em cima Os gestos é complicado Meu Deus do céu Tá dando amor Vai da merda Vai da merda Vai da merda Deu merda pra caramba Meu Deus do céu Eu vou ter que usar uns poderes aqui Vou ter que usar uns poderes aqui Vai da merda Vai da merda Eu vou ter que usar uns poderes aqui Eu vou colocar aqui Meu Deus do céu Vou comprar um adubo Eu pulso meu girassol Pulso aqui do ferro escalate Ixi Ixi Vou usar ela aqui Do ferro escalate Que dá o laser E mata a jésper Na pior da final agora Ai meu Deus do céu Beleza Tá dando bom O meu amidade não tá dando não Tá dando não Tá dando não Tá dando não Não tá dando bom Tá dando bom Brin Não, não Não Não, não Eu tenho que produzir o sol Agora que eu vi que eu tenho que produzir Vamos lá Vamos lá Não tem nada Não tem nada pra proteger Eu vou colocar umas coisas aqui na frente Pra parar sol Nesses quadrados do lado Aqui Aqui Espero que a estrela não atinge Droga, droga, droga Pera aí Vou devagar Não Não Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Clica no sininho E você vê todas as notificações Ai meu Deus do céu Não quer saber de ser a E você vê todas as notificações E você vê todas as notificações E você vê todas as notificações E você vê todas as notificações